de ver essa casa cheia, Caio, falávamos há pouco e o Robert que está na nossa comunicação falou Tiago vocês são malucos, eu disse mas graças a Deus está cheio, ele disse mas isso não tira o fato de que são malucos e eu disse você falou em confiança Caio, mas não é confiança na gente não, a confiança que tenho é na advocacia do estado do Maranhão, é no trabalho que nós fizemos e na confiança de que cada advogado e de que cada advogada não quer retroceder, quer que o trabalho não pare, quer que façamos muito mais na área de estrutura, de capacitação, de prerrogativas, em 2015 tínhamos um sonho e diziam que éramos malucos também quem eram os meninos que queriam tomar conta e trabalhar na ordem pela advocacia do Maranhão os meninos que sonhavam com uma ordem mais aberta, mais participativa, mais democrática, mais inclusiva uma ordem que fosse a casa de todos, de toda a advocacia do Maranhão independente de sobrenome, de tamanho de escritório, de tempo de advocacia uma casa em que a única diferença entre todos os advogados fosse exclusivamente o número da ordem o número da inscrição na OAB falar, senhores e senhoras, que assumimos esse desafio e tenho ousadia de dizer que acredito que demos passos firmes e fortes na direção correta na direção da valorização da advocacia do Estado do Maranhão demos passos firmes e fortes na luta pela defesa das prerrogativas mas tenho a humildade de saber e de afirmar publicamente que ainda precisamos fazer muito mais que muitos mais passos precisam ser dados quero agradecer, primeiro a Deus a Ele sempre, toda honra e toda glória agradecer a minha família minha mãe acabou de chegar a minha família, porque sem ela não seria quem sou e não estaria aqui hoje agradecer aos queridos e diletos amigos de caminhada, de luta bravos colegas que por meses e meses e meses estiveram ao nosso lado pedindo voto, fazendo ligação, panfletando, acreditando na nossa proposta acreditando no nosso compromisso com a advocacia do Estado do Maranhão agradecer sobretudo aos advogados e às advogadas tudo o que nós fizemos nesses últimos dois anos e dez meses foi pra vocês e por vocês a ordem não é um fim em si mesmo, a ordem existe para servir a advocacia e para servir a advocacia do Estado do Maranhão e tenho orgulho e alegria de dizer que onde cheguei nesse Estado fui recebido com carinho, com reconhecimento e com uma palavra de apoio em todas as comarcas e em cada panfletagem que a gente fez em cada colega que me abraçou e disse conte comigo no dia 23 conte com meu voto na chapa 4 conte com meu voto na chapa que vai fazer muito mais pela advocacia do Maranhão acredito, como disse, que demos passos na direção correta na direção de tornar a ordem mais participativa na vida dos advogados o que fizemos com as estruturas, com as sedes instaladas nas subseções as sete sedes instaladas nas subseções e hoje são onze, só existiam quatro fizemos com as cinquenta salas nos fóruns de todo o Estado do Maranhão e hoje são setenta e duas de cento e sete comarcas eram apenas vinte e duas fizemos com o programa de gestão itinerante indo pessoalmente a cada uma das comarcas do Estado do Maranhão mandando a nossa comissão de prerrogativas defender as prerrogativas de nossos advogados e de nossas advogadas OAB participativa e democrática que permitiu a participação de todo e qualquer advogado em suas comissões e não apenas dos advogados indicados por um seleto grupo que achava que era dono da ordem dos advogados do Brasil ao OAB não concluindo e a resposta que tenho é hoje termos mais de oito cento advogados nas nossas comissões é hoje ter no evento de encerramento deste, Caio mais de mil colegas nos brindando, nos homenageando e nos dando o recado de que o trabalho não pode parar e o compromisso ao ver essa casa cheia e tenho certeza com a vitória que Deus e a advocacia do Maranhão nos dará amanhã ele é redobrado, ele sai maior ainda ele sai mais forte sai um compromisso de fé de continuar lutando e trabalhando todos os dias pela advocacia do Estado do Maranhão sempre digo tem uma frase que o presidente Lamarca usa que a gratidão é a palavra do coração é dívida que não prescreve e eu serei eternamente grato a cada um dos senhores e as senhoras serei eternamente grato à advocacia do Estado do Maranhão por ter nos oportunizado por ter oportunizado aqueles meninos em 2015 concretizarem o sonho de trabalharem pela advocacia do Estado do Maranhão por terem concretizado aqueles meninos de 2015 que efetivamente lutassem pela defesa de prerrogativas dos advogados e advogadas porque éramos advogados de balcão que sabemos as dificuldades de cada advogado sabíamos as dificuldades de não ter os alvarazes pedidos em nome dos advogados e quantos e quantos de nós especialmente quem militava e enjuizado na Justiça do Trabalho ficou sem seus honorários porque por vezes os clientes receberam os alvarazes foram no banco sacaram e não pagaram os sagrados honorários da advocacia e invertemos essa lógica maléfica invertemos essa lógica terrível para a advocacia do Maranhão e hoje os alvarazes são expedidos em nosso nome na Justiça do Trabalho como regra e na Justiça Estadual também tanto em São Luís como em todos os rincões desse Estado isso não foi à toa veio do fortalecimento das prerrogativas da ampliação da nossa comissão da criação da Procuradoria de Prerrogativas doutor Leandro da criação do Núcleo Estadual de Prerrogativas minha querida amiga Carolina Carvalho Nunes isso veio da luta não de Tiago mas da luta de muitos valorosos e valorosas colegas que se dedicaram diuturnamente para que os avanços fossem obtidos se dedicaram sem preocupação Caio em qualquer benefício pessoal se dedicaram em prol de uma causa e a nossa causa o nosso projeto é um projeto de OAB é um projeto de advocacia não é um projeto de poder nosso projeto é um projeto de lutar obrigado 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 Obrigada.